Eita, Carpina, dia de final da manhã, olha. Aê, galerinha. Eita, mas que é isso? Olha, vou mostrar pra vocês hoje como é finados em Carpina. Mas dá pra cemitério. Como é que tá hoje o movimento em Carpina, pessoal. Final da tarde em Carpina aqui. A gente vai ver como é que tá, né? É, vai com essa outra aqui antigamente no cemitério? Será que é como antigamente? É, porque aí, se eu vendo o pessoal, né? Então, pessoal, galerinha, deixa teu like aí, se inscreve no canal, se não é inscrito. E vamos... E vamos que vamos, olha, já venderam as coisas e nada a tarde, né? Oi, doutê, como é que tá? Bom, pessoal, galerinha, chegamos aqui na lua do cemitério. Olha, movimentadão, né? Vamos ver como é que tá o movimento hoje aqui. Feriadão, né? Carpina, feriado. Olha o tempo do trânsito aí, olha. Muitas pessoas têm essa cultura, né? Sim. E a gente tem que respeitar, porque... Maria! É uma questão de crença de cada um, né? É, respeitando. Cada um tem a sua crença. Então, a gente tá aqui passando de frente ao cemitério aqui em Carpina. Passando contra coroa de flores. A gente tá dando um rolezinho aqui em Carpina, passeando, né? E a gente resolveu... Ah, pro óbito de para-túmulo aqui, quem quiser fazer... Aí lá, pro óbito de para-túmulo aqui, quem quiser, aqui, pessoal. É uma dessa mesmo que eu queria. Se você quer lembrar o seu enter querido, né? Quer lembrar o seu enter querido, né? Óbito de flores aí. Então, você vê aqui, ó. Aí, pessoal, no cemitério. Aí, gente. Tá super lotado aqui o... Super lotado hoje, sim. O cemitério. Agora vai diminuindo mais, mas tem visto que vem mais essa hora, meu irmão. E pra acender as velas. Pra acender, né? É, é. Um abraço pra todos vocês aí. Sempre que tá assistindo o nosso canal. E a gente tá sempre procurando mantendo vocês informados das coisas de Carpina, né? É um momento como esse. Um momento de... De relembrar os entes queridos, né? Que já se foi, né? Então... É isso aí. O rolezinho de Fuso Gaújo. Tá bom? Tá gostoso? É isso aí. E prestando atenção aqui no trânsito para bater, né? Vem de Fusca. Vem de Fusca. Vem de Fusca.